Sei que sou novinha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar, vem cá Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar, Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar, Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera Tomo, 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 tomo Tomo, toma, toma, toma Tomo, 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 tomo na pé, pega Tomo, 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 tomo Toma, 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 toma Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar Por favor, desacelera Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar Por favor, desacelera Sei que sou novinha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar, vem cá Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar Pedro Henrique, desacelera, se tu me machucar Por favor, desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar Pedro Henrique, desacelera, se tu me machucar Por favor, desacelera Tomo, 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 toma Tomo, 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 tomo na pé, pega Tomo, 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 toma Tomo, 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 tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar, Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar, Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera